Salve, salve, rapaziada, tudo que tá aqui começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Gabriel do canal meu nome 3 O que a gente vai fazer hoje nesse vídeo, o que a gente vai ensinar nesse vídeo passo a passo Galera, basicamente hoje nesse vídeo, mano, eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem tirar a borda preta Primeiro eu vou mostrar pra vocês qual que é esse tipo de borda preta E também vou mostrar pra vocês como que você resolve esse tipo de problema Galera, lá no começo quando eu não sabia editar nada, mano, eu tinha uma puta, tinha uma raiva que eu não conseguia remover isso No YouTube não mostrava isso e eu vou mostrar pra vocês tudo passo a passo na tela do PC, beleza? Então vamos lá Galera, é o seguinte, a gente vai entrar aqui no nosso Sony Vegas, tá legal? Primeiro a gente vai, né, colocar um vídeo de exemplo Não, galera, eu vou colocar mais um vídeo em pé, beleza? Um vídeo que aí vai dar pra vocês perceberem melhor Vamos supor que você tá editando um vídeo lá, né, normalzinho pro YouTube e tudo mais Você quer colocar essa foto aqui, beleza? Vamos até colocar isso aqui, ó, por exemplo, ó, show de bola Tá editando um vídeo aqui e tal, você quer colocar essa imagem bem aqui no cantinho Aí você, né, como qualquer inocente, né, você vai lá, abaixa, pá, show, né, você vai lá e abaixa Bom, agora vou colocar aqui Só que quando você vai colocar, ó, olha isso, ó, 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 ele some, tá vendo? Ó, ele some e a gente não consegue Mano, isso é uma das coisas mais chatas que... Eu não sei nem porque o Sony Vegas tem esse tipo de função, tá legal? Mas eu vou ensinar pra vocês como que vocês podem tirar isso, galera, é muito simples, mano É assim, coisa bem simples Galera, tá vendo? Você pode ir pra qualquer lado, ele some, tá? O que você precisa fazer? Toda vez que você for colocar alguma imagem, alguma coisa do tipo em cima do seu vídeo Você vai colocar aqui, tá? Vamos deixar com o jeito que tava Você vai clicar com o botão direito, tá? E você vai aqui, ó, em Match Out Aspect, beleza? Ó, pronto, você viu que ele aumentou? Aí você vai lá e diminui, tá vendo aqui, ó? Aí você consegue arrastar, tá vendo? Aí você pode fazer as animações que você quer e tudo mais aqui, ó, tranquilo? Sem se preocupar agora com aquele tipo de erro insuportável que ninguém sabia, tá? E assim, galera, esse tipo de coisa, tá? Você pode fazer... Olha só que da hora, tá vendo? Então, mano... Galera, antes de continuar com o vídeo, eu quero mostrar uma novidade aqui pra vocês Galera, esse aqui foi o tanto que eu ganhei trabalhando um dia pela Hotmart, trabalhando em casa com o meu celular, tá, gente? Ó, do dia 26, tá? Até o dia 27, foram 320 reais O melhor, trabalhando em casa Galera, você quer saber como que eu saí do zero até chegar nesses resultados? Bom, galera, esses aqui são os resultados de algumas pessoas que aplicaram o mesmo método que eu aplico todos os dias aqui pela internet E o melhor, é totalmente gratuito aqui pros meus inscritos, beleza? Bom, galera, no primeiro link da descrição eu vou deixar um link de um treinamento totalmente gratuito, tá? Que vai te ensinar todo o passo a passo Mesmo que você seja totalmente iniciante Mesmo que você não tenha nem tempo pra começar, beleza? Então clica aqui no link abaixo, não perde essa oportunidade de mudar de vida não, beleza? Eu realmente não sei por quanto tempo eu vou deixar esse treinamento de graça, tá? Bom, até hoje tá totalmente gratuito Mas eu realmente não sei por quanto tempo eu vou deixar de graça Então aproveita essa oportunidade e clica aqui no link da descrição E garanta sua vaga logo, beleza? Esse tipo de erro acontece demais, demais, demais Eu não sei por que o Sony Vega sente esse tipo de coisa, tá legal? E assim, galera, você pode fazer isso com qualquer coisa, tá? Você pode fazer com vídeo, você pode fazer com imagem Tudo isso é só você clicando lá, tu E você ativa aquela opção lá que você vai conseguir fazer as suas edições tranquilamente agora por cima Essa, rapaziada, esse vídeo, mano, foi um vídeo bem simples Foi um vídeo bem rápido mesmo Essa, rapaziada, tamo junto de verdade Galera, se você não me segue lá nas redes sociais, mano, tá passando aqui perdidão Você me segue lá, é totalmente de graça, mano Lá eu posto bastante coisa da minha vida pessoal Posto bastante coisa sobre ganhar dinheiro online, ganhar dinheiro pela internet, tá? E também eu posto bastante coisa sobre vídeos novos que eu vou trazer aqui no meu canal Então, mano, me segue lá que você vai ficar atento de tudo, tá? É isso, rapaziada, tamo junto, mano Até o próximo vídeo Fiquem com Jesus 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 Tchau.